Olá pessoal, meu nome é Silvio Herberelli, sou compositor, não sou cantor, canto algumas coisinhas assim, mas nem vale a pena. O objetivo do canal é divulgar minhas composições, que são várias, além de divulgar, contar um pouco da história de cada uma delas. E a primeira que a gente vai começar aqui é da vizinha assanhada. Você já teve uma vizinha assanhada? Hum, eu já tive, hein? Escuta aí. Aô, potência, simbora, eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo, viu? É mais ou menos assim, ó. Hoje eu acordei com tesão danado, o que vou fazer com esse bicho empinado? A vizinha é feia, mas já chamei, ela apareceu, quase amoleceu, mas vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Foi, foi rapidinho, é. Essa vizinha é danada demais, rapaz. Agora já estou mais sossegado, só não contava com a vizinha assanhada. Ela veio pra cima e o bicho acordou Então vai, 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 vai. Foi, foi rapidinho, hein? Eita, nóis, que vizinha assanhada, rapaz. Tá vendo o que aconteceu comigo? Agora o bicho entristeceu Olhou pra mim e se escondeu Mas não adiantou A vizinha achou e tudo começou Então vai, 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 vai Foi, foi rapidinho, hein? Eita nóis, que essa vizinha acabou comigo rapaz No início ela era feia, mas depois começou a ficar bem bonitinha Açanada Hoje eu acordei com tesão danado O que vou fazer com esse bicho empinado A vizinha é feia, mas já a chamei Ela apareceu, quase amoleceu Mas vai, 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 vai Foi rapidinho Eu achei que eu não ia aguentar mais, mas aconteceu, viu? Agora já estou mais sossegado Só não contava com a vizinha assanhada Ela veio pra cima e o picho acordou Então vai, 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 vai Vai, 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 vai Foi, foi rapidinho, hein Eita, nós, que vizinha assanhada Tá vendo o que aconteceu comigo? Agora o bicho entristeceu Olhou pra mim e se escondeu Mas não adiantou A vizinha achou e tudo começou Então vai, 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 vai Foi, foi rapidinho, olha só, o que eu tenho a dizer agora rapaz, que essa vizinha acabou comigo, eita nóis, não tô aguentando mais, ela me deu uma canseira danada, eita vizinha assanhada. E aí pessoal, gostaram da música? Se gostaram, se inscreva no canal, né, dá uma força aí pra gente, e até a próxima, valeu, muito obrigado.